É com você mesmo que eu estou falando Você que quer ter um cabelo saudável Um cabelo que tenha balanço, brilho Que tenha um liso incrível Aquele cabelo que você quer Que ele esteja de hidratação Que ele esteja de nutrição E que ao mesmo tempo ele nutre E constrói fio Se seu cabelo precisa de todas essas coisas Então essa receita é pra você Pra você mesmo que tá me ouvindo Olá princesas, cadê as princesas lindas Princesas No vídeo de hoje eu vou ensinar você A ter um cabelo lindo Com produtos que você tem aí na sua casa Simples, fácil e rápido E pra você que não é inscrito aqui no canal Inscreva-se porque aqui tem dicas maravilhosas Pra te deixar cada vez mais linda Então fica até o final do vídeo Porque cada momento do vídeo é super importante Para que o seu cabelo fique perfeito Do jeito que você vai ver aí O resultado final Então se bora, partiu pro vídeo Então vamos pisar da babosa E a gente vai pegar a babosa Aquela parte de dentro da babosa Que tem aquela gosminha A gente vai triturar aí Porque eu preciso dela molinha, tá? Amores, a babosa Você sabia que a babosa é tão poderosa Mas ela é tão boa Que você pode até consumir Ela é capaz até de curar Alguns tipos de doença Então, nós não vamos falar aqui de doença Muito menos De outras coisas O importante aqui é falar do cabelo Mas eu quero dizer pra você Que ela é tão poderosa Que ela tem outros benefícios, né? Além de pele, cabelo Ainda você pode consumir Então, amores A babosa Ela trata a queda de cabelo Ela estimula o crescimento E ela também elimina a caspa Ela é tão riquíssima em minerais Que ela ajuda na produção do colágeno Fazendo com que o seu cabelo tenha mais força Tenha mais resistência E o cabelo Você pode ver que tudo que leva a babosa É um brilho incrível O cabelo fica incrível Super, super, super hidratado Então, a babosa É um dos nossos carros fortes Dessa receitinha de hoje E agora, amores Nosso segundo ingrediente É a banana Nós utilizamos a banana No outro ingrediente Espero que você tenha aí na sua casa Porque normalmente ninguém compra uma banana Né, gente? A gente compra um caixa de banana E sempre tem banana sobrana Então, a gente vai utilizar a banana Como já tinha dito anteriormente no vídeo Vou reforçar aqui pra vocês A importância e as propriedades Da banana para o nosso cabelo Então, amores A banana é riquíssima em lipídios e potássio Aminoácidos e vitaminas Que ajuda a repor nutrientes Né, que são perdidos através de coloração Através de química Ou através de uma mal lavagem Através de um shampoo que você usa errado Através de sol Através de frio Enfim A gente não cuida Não trata do cabelo O cabelo fica muito exposto Então, ele perde todos os nutrientes E acaba ficando aquele cabelo feio Opaco, sem vida Quebradiço Enfim E a banana, ela ajuda A selar os fios Causando Deixando, né? O cabelo macio Gostoso ao toque Fica bem sedoso E bem macio o cabelo Eu acho que não é novidade pra ninguém, né? Porque a gente já tem tantas receitas com bananas aqui Eu acho que vocês já perceberam isso Ela é poderosíssima pra Essa fusão Incrível Pra deixar seu cabelo muito liso Muito brilhoso Muito hidratado Vamos precisar de um iogurte Gente, iogurte é maravilhoso Por quê? Porque ele proporciona A reestruturação Dos fios do cabelo Por quê? Porque ele é rico em proteínas Né? E ele hidrata E ele nutre o fio do cabelo Composto de vitaminas B6, B12, Zinco E cálcio E magnésio Ou seja Ele também reestrutura muito o cabelo Então, o que ele faz? Ele dá resistência ao cabelo Então, gente Vocês podem perceber Que essa receita Ela vai encorpar o seu cabelo Né? Vai hidratar Vai nutrir Vai alisar E vai ajudar o seu cabelo A ficar muito mais forte E também tem o ácido lácte, né, gente? Que a proteína é pura para os fios Então, gente Vocês têm o poder nas mãos com essa receita Vocês têm o poder Nas mãos com essa receita Agora vamos misturar Duas colheres de babosa Aquela babosa que nós batemos anteriormente Agora a gente vai utilizar Essas duas colheres para misturar Fazer essa misturinha Amores Dessa vez eu não usei nenhum tipo de máscara Se vocês quiserem usar Podem utilizar E a colher, gente Ah, você contaminou a colher Não quero ouvir isso aqui nos comentários, não, gente Porque esse aí já foi derrubado Isso aí é mito Mas, de qualquer forma Ele vai para o cabelo Não vai para o pote Como que eu vou utilizar isso, Gil? Você vai passar nos cabelos Da raiz As pontas E luvando Passando aí, ó Como a Virginia está passando Você vai passar no seu cabelo E você vai deixar ali por uma hora E depois você vai Enxaguar o cabelo Como não tem óleo Não há necessidade de você usar shampoo Então Você vai pegar E você vai utilizar Só condicionador Tá? Bastante condicionador Nas pontas Para selar O que você fez anteriormente E depois Para finalizar Fica a gosto de vocês aí Mas, como a Gil sempre fala Que é o resultado do salão Você tem que usar o que o salão usa É sobre isso Ninguém vai no salão Fazer uma hidratação E vem com o cabelo molhado Não seja escacheada Mas quem gosta de um cabelo liso Sai de lá com o cabelo escovado É ou não é? Fica a dica Se liga com a Gil Só dá dica boa para vocês, hein? Então, amores Vocês podem finalizar Como vocês fazem de costume Cabelo liso Chapinha e secador Ou só chapinha Ou só secador Ou então faz uma touca Então, amores Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de se inscrever aqui no vídeo Aciona o sininho Se não me segue no Instagram Me siga lá Gilmar Carvalho Oficial Onde lá eu trago dicas de moda Maquiagem Beleza, skin care Falo de todo o universo feminino De dentro para fora Então, amores Um grande beijo E com Deus, princesas E até o próximo vídeo Fui